E aí jogador, tudo certo com você? Seguinte, vamos pra um vídeo aqui que faz tempo que eu não trago que é sobre simplesmente o maior jogo NFT que a gente tem até o momento Axie Infinity, quem não conhece, quem nunca se interessou ou buscou entender sobre o Axie aliás, 99% das pessoas que entram nesse mundo é através do Axie Infinity que é o maior jogo, mais consolidado que a gente tem até o momento com 8 bilhões de valor de mercado enfim, e eu quero passar o que pra vocês nesse vídeo pessoal? Será que vale a pena, em novembro de 2021, será que tá valendo a pena começar no Axie Infinity? Então a gente vai fazer o seguinte, vou mostrar pra vocês na prática no meu Excel que eu mostrei uma simulaçãozinha ali bem simples como que tá o retorno de investimento do Axie lembrando que é tudo uma estimativa, o preço do token varia muito são vários fatores, depende do quanto você tá disposto a botar de esforço ali dentro do jogo são vários fatores como a gente já sabe mas assim, mantendo uma leve estimativa como será que tá o investimento no jogo hoje, qual que é o investimento inicial como que tá o retorno do investimento, em quanto tempo você tem o seu dinheiro de volta numa estimativa bem de padoca aí, só pra gente ter uma ideia e também, aqui eu vou deixar vocês curiosos eu vou investir em Axie, só que não da maneira tão convencional então, se liga, acompanha esse vídeo até o fim pra vocês entenderem como que eu vou me expor ao Axie Infinity e as razões, os argumentos por trás disso sem delongas, deixa o dedo no like tem gente que acha que o like não ajuda muito, que não serve pra nada cara, ajuda muito o seu like então, clica aqui embaixo, não custa nada, dois segundos você faz isso e me ajuda de coração, beleza? a gente também tem o nosso grupo no Discord tá tudo aqui no link na descrição pra você dar uma olhada tem sala de chat sobre vários jogos, enfim entra lá pra dar aquela força e não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber novos conteúdos sobre NFT, beleza? vamos lá, agora eu já fiz essa longa introdução lembrando que isso não é dica de investimento, né? vou falar a minha opinião, meus argumentos por trás disso não sou o dono da razão, vou ser que tem que tomar a sua própria decisão sempre bom, Axie a gente conhece eu posso até fazer um vídeo se vocês tiverem interesse de como começar no Axie porque você tem que baixar uma carteira chamada Ronin que é uma carteira específica deles vai ter que pagar em Ethereum enfim, é um pouquinho complicado se vocês quiserem um vídeo como esse deixa nos comentários se tiver demanda, é óbvio que eu faço aqui vamos falar se vale a pena em novembro de 2021 investimento e retorno do investimento bom, começando com o investimento inicial hoje, no dia que eu tô gravando, 3 de novembro quanto que você precisa pra começar no Axie Infinity uma estimativa? primeira coisa, você vem no Marketplace pra você começar no Axie se você ainda não tem conhecimento você precisa de 3 monstrinhos esses bichinhos feios aqui que a gente tá vendo aqui na tela feios não é daquelas, né? tem uns bonitinhos, tem uns mais feios mas você bota aqui, ó lowest price pra você pegar justamente os mais baratos hoje, os mais baratos aí estão na faixa de 85 a 90 dólares de novo, isso pode variar você vai encontrar às vezes um pouquinho mais barato um pouquinho mais caro só que eu considerei pra essa nossa análise pra cálculo que eu já vou mostrar pra vocês no Excel tô considerando o valor base de 90 dólares então você vai pagar 90 dólares em cada um lembrando, formando o time mais básico de todos tem um fator muito importante que é o seguinte você quando vai entrar no Axie não é pra você vir aqui e comprar os 3 mais baratos não, porque os monstrinhos tem características únicas, tem habilidades ele tem sinergias entre eles então você tem que saber montar o seu time da maneira correta não é comprar qualquer porcaria tá? por isso que vale até um investimento em consultoria vale até a pena você pagar um cara que manja muito pra te ajudar a montar o seu time então não é pra sair comprando os mais baratos eu só tô utilizando o valor como base mas talvez você tenha que pagar 150 dólares em um talvez você tenha que pagar 110 em outro porque você vai ter que buscar monstrinhos diferentes tô usando um valor bem baixo como base beleza? 90 dólares mas basicamente você vem aqui e vai ter que comprar os seus 3 artes pra poder começar bom, se a gente bota isso na ponta do lápis vamos pro Excel aqui pra gente começar a mostrar isso o custo de 3 artes hoje considerando 90 dólares cada um um valor baixo, pode ser um pouco mais do que isso considera um pouco mais do que isso na verdade e também fazendo a transformação pra dólar e pra real por volta de 5,6 eu usei a taxa de hoje isso aí dá 1.500 reais de axe é isso que você vai ter que comprar em axe de novo, eu consideraria um pouco acima disso uns 2.000 reais até um pouquinho mais do que isso mas vamos trabalhar com um cenário bem basicão que é 1.500 as taxas, se você não sabe o axe roda na rede da Ethereum que tem uma rede bastante congestionada e que tem altas taxas de transação então também joguei um valor aqui que é bem estimativo você pode pagar um pouquinho mais ou um pouquinho menos depende do momento que você tá entrando fazendo as transações, etc mas eu coloquei aqui 500 reais de novo, é um valor ali que eu acho que pode estar dentro de um bom senso beleza? outro valor que eu coloquei aqui é um investimento em consultoria acho que vale a pena você pagar uma consultoria eu não faço, tá? não tô dentro do axe é a fundo, não entendo muito bem mas acho que uma boa consultoria você paga uns 200 reais e vale a pena investir pra você montar um time certinho com uma boa sinergia um bom custo-benefício pra você começar investimento inicial eu tô considerando aí ao todo por volta de 2.200 reais se você quiser ser um pouco menos otimista eu tô sendo bem otimista, tá? pra formar esse preço aqui se você quiser ser um pouco menos otimista você pode considerar uns 2.500 a 3.000 reais pra formar um time basicão certo? esse é o investimento inicial como que tá então o retorno, né? como que é o cálculo de retorno que a gente pode fazer bom, eu não vou explicar o jogo em si, né? como que você ganha no modo PVE como que você ganha no modo PVP a gente vai direto pros números eu tive um pessoal que me ajudou que tá dentro do jogo e que me ajudou ali montar um cálculo base pra gente chegar nesses números eu montei 3 cenários diferentes, tá? justamente pra gente poder trabalhar com 3 perspectivas diferentes do quanto que a gente pode ter de retorno a primeira eu vou liberar pra vocês aqui na verdade vai ser tudo de uma vez, né? vai tudo de uma vez, né? tá tudo certo então, resibir vamos começar com o primeiro cenário cenário pessimista o que que eu tô considerando aqui? você vai ter uma coleta de SLP diário de 75 o preço do SLP seria 0,25 nesse momento que eu gravo o SLP ele tá aí, ó por volta de 0,37 então por que que eu tô considerando aqui 0,25? porque é um cenário pessimista suponho que o SLP caia ainda mais e se mantenha mais ou menos nesse preço nesse caso você teria um retorno aí por dia de 18,75 deixa eu colocar em moeda aqui pra não confundir 18,75 reais por dia o que daria no mês mantendo-se nessa média 562 reais e você teria o retorno do seu investimento do seu payback em 3,9 meses praticamente, tá? praticamente 4 meses nesse cenário pessimista que você teria o seu retorno lembrando que são tudo estimativas você talvez consiga um pouquinho mais de SLP não sei, tá? só a prática vai dizer dependendo do seu esforço o quanto você tá disposto a montar o seu time com carinho, com cuidado tudo vai depender dos seus atos de vários fatores mas acho que dá pra ter um cenário base mais ou menos assim qual que é o cenário provável? um cenário assim mais dentro da realidade coleta de SLP 75 por dia também o preço do SLP a gente considera o preço de hoje justamente 0,375 então vamos supor que esse preço se mantenha mais ou menos estável esse preço atual isso daria aí um retorno de 28 reais por dia de coleta né? e daria mensalmente um retorno de 843 reais é o que você coletaria você teria o seu ROI o seu payback em 2,6 meses basicamente dois meses e meio aí a gente pode dizer aí uns 75 dias algo por aí beleza? agora um cenário otimista vamos supor que o preço do token suba pra 0,5 como vocês podem ver eu não sei se esse é o cenário mais provável porque olha o movimento do token do SLP nos últimos 90 dias saiu lá de 1 dólar até 1 dólar não, desculpa saiu lá de 1 real 1,5 alguma coisa em torno disso e foi caindo caindo, caindo caindo e agora está estável já aí mais ou menos um mês um mês e meio está estável por volta dos 1,35 a 1,40 a 1,30 desculpa 0,35 a 0,40 está estável mais ou menos em torno disso 35 a 0,40 então acho difícil ele voltar aí talvez para 50 centavos mais do que isso mas é um cenário otimista que você pode considerar considerando o token então a 0,50 0,5 uma coleta de 75 você teria aí 37,5 reais por dia o que daria 1.125 reais por mês o ROI exatamente cravado em 2 ou seja 2 meses que você precisaria para retornar o seu investimento eu trabalharia sinceramente com esses dois cenários um cenário entre o provável e o pessimista talvez aí mais ou menos uns 3 meses para você ter o retorno até estava assistindo uns vídeos de umas pessoas aqui no YouTube alguns colegas mostrando os resultados deles na prática e praticamente todos os vídeos que eu vi o pessoal estava comentando que eles retornaram o investimento tiveram o investimento inicial no caso que eu estou supondo aqui 2.200 por volta aí de 80 dias 90 dias ou um pouco mais do que isso então ali por volta de 3 meses até um pouquinho mais de 3 meses por isso que eu acho que o cenário ideal está entre o provável e o pessimista caso você queira entrar no Axe acho que é importante você ter essa consciência é óbvio também que se você quiser investir mais dinheiro formar um time aqui sei lá de 8 mil a 9 mil reais que é um time mais mais forte com melhor sinergia melhores habilidades você vai coletar mais tokens também que é o token SLP é isso aqui que você transforma em dinheiro você vai conseguir coletar mais tokens nos modos de aventura e de batalha player contra player dentro do jogo e isso vai agilizar um pouco o seu retorno mas eu acho que a maioria vai conseguir entrar com o básico que é esse valor inicial de uns 2.200 2.500 a 3.000 por volta disso outro ponto que você tem que ter em mente é que o Axe demanda tempo principalmente se o seu time ele é mais fraquinho como a gente está utilizando aqui nesse cenário base então não é um jogo que você vai entrar vai ali jogar 10, 15 minutos e pronto não de novo vendo o feedback da galera do pessoal e até você pode eu peço que você deixe seus comentários aqui embaixo de quem está dentro do jogo quanto tempo você leva jogando o Axe quanto tempo você precisa para fazer tudo coletar o máximo possível por dia pelo que eu vi de feedback o pessoal demora de 2 a 3 horas por dia pode ter gente que vai finalizar em 1 hora 1 hora e meia mas assim cara no mínimo acho que 1 hora 1 hora e meia você vai precisar todos os dias se dedicar ao Axe para poder farmar o que você precisa que é aquela questão também no começo é divertido você vê os bichinhos ali batalhando você fica animado depois você sente aquela obrigatoriedade todos os dias você está abrindo o jogo para jogar 1 hora 1 hora e meia 2 horas para sempre aquela mesma coisa não tem tanta diferenciação ainda é um jogo que não deixa de ser um pouco monótono tem uma estratégia? tem tem estratégia mas não deixa de ser um pouco monótono acaba enjoando depois de algum tempo eu tenho certeza disso então coloca isso na sua análise também porque se você por acaso enjoar do jogo você vai acabar falhando em um dia falhando em outro dia e vai deixar dinheiro em cima da mesa e aí você pode aumentar o seu retorno de investimento você pode alongar esse prazo ainda mais para retornar o seu investimento importante ter isso em mente beleza Rodrigo você falou, falou, falou você falou que investir em Axe também não estou entendendo como você vai investir em Axe? então eu vou investir em Axe pessoal não entrando no jogo eu não tenho esse tempo não consigo dispor diariamente dessas duas horas para jogar não acho que o retorno está entre as melhores acho que tem outros bons jogos NFTs que eu falo aqui no canal por isso que é importante você se inscrever para estar a parte de tudo não que o jogo seja ruim é o maior jogo NFT que a gente tem no mundo o mais consolidado e que ainda tem vários acontecimentos vários desenvolvimentos para acontecer mas cara por esses fatores eu não entro mas não julgo quem entra e cara é o jogo mais seguro que tem de longe é o jogo mais seguro NFT que você vai encontrar para poder ganhar dinheiro jogando beleza? esse é um ponto extremamente a favor do Axe esse histórico é bastante favorável que eles tem de que eles podem ser um jogo que vão se manter para o longo prazo sem muita dor de cabeça isso você tem que consultar como muito positivo também eu não vou entrar jogando o Axe como que eu vou entrar? eu vou entrar se vocês não sabem eu já falei isso algumas vezes no meu canal eu venho de bolsa de valores investimentos eu tenho uma carteira pessoal com ações ações no exterior criptomoedas e eu acho que o token AXS que é o token ali voltado para o Axe no caso é esse aqui o AXS eu acredito que o Axe ele se encaixa na minha carteira pessoal de investimentos e eu acredito no jogo para o longo prazo basicamente o que eu estou acreditando aqui eu estou acreditando que o AXS vai se valorizar no futuro por que? porque a demanda pelo jogo vai aumentar ainda mais mais pessoas vão querer entrar no Axe mais pessoas vão querer investir no Axe utilizar o Axe como uma forma de investimento isso vai demandar mais tokens AXS demandando mais tokens AXS o preço vai subir isso é o que vem acontecendo aliás nos últimos já 6 meses praticamente olha como o preço vem subindo fortemente uma alta relevante nos últimos 3 a 6 meses aconteceu uma alta bastante relevante no preço do AXS só que no longo prazo isso não é um trade que eu estou fazendo não vou investir nisso aqui para daqui uma semana ou duas semanas vender isso aqui é um investimento de longo prazo que eu acredito talvez por 2, 3, 4 anos acreditando que o Axe vai se valorizar ainda mais o AXS vai se valorizar ainda mais alguns motivos que eu dou para isso e eu vou comprar na prática eu vou mostrar para vocês como comprar na prática daqui a pouco que eu vou investir o meu dinheiro bom primeiro motivo o mercado de NFT está crescendo de uma forma totalmente explosiva o mercado de NFTs tanto jogos quanto obras de arte enfim é um mercado extremamente bebê que está engatinhando ainda e vai ter muita gente muito dinheiro ainda vai entrar nesse mercado ou seja tudo que estiver dentro desse bolo chamado NFTs jogos obras de arte aplicações centralizadas enfim um monte de coisa tudo isso que estiver dentro do bolo vai acabar crescendo então se você pega o principal jogo NFT que está dentro desse bolo e esse bolo vai crescendo com o passar do tempo na minha opinião então no longo prazo esse bolo vai crescer assim como o que estiver dentro no caso o Axie Infinity eu acredito que vai crescer também vai ter ainda um valor de mercado bastante superior ao que está hoje hoje o Axie aí cadê? 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 aqui ó o preço do Axie hoje o valor de mercado perdão está em 8 bilhões e 400 milhões de dólares para mim isso é ínfimo ainda de acordo com o que eu acredito que vai entrar de dinheiro nesse mercado aí então acho que o Axie em si vai se valorizar muito e obviamente o token também vai na minha concepção outro fator é que além do mercado de NFT está crescendo exponencialmente o mercado de jogos e aqui eu não estou falando especificamente de jogos NFT o mercado de games no mundo tá? o esportes aí a gente vê League of Legends Dota FIFA todo tipo de jogo realidade virtual realidade aumentada um monte de coisa surgindo o mercado de games como um todo também está explodindo tem bilhões e bilhões de dólares entrando todos os anos com um crescimento explosivo mundialmente então você está juntando dois ingredientes bastante explosivos duas pimentinhas o mercado de games em si que está muito explosivo e ainda tem muito para crescer e o mercado de NFTs que ainda é bebezinho e vai receber muita grana sejam esses dois fatores aqui ó na minha opinião é uma fórmula explosiva para entrar muito dinheiro e quem estiver dentro como eu falei quem estiver dentro do bolo vai pegar uma boa fatia também principalmente quem tiver uma boa posicionamento dentro da sapatia no caso o Axie na minha opinião onde que eu vou comprar o Axie? uma plataforma bastante interessante que eu encontrei até porque o pessoal utiliza as principais corretoras e faz sentido utilizar as principais corretoras só que é importante você ter uma diversificação das corretoras também não deixar todo o seu dinheiro em uma única corretora porque acontecem muitos ataques hackers e etc então é uma estratégia interessante você ter ali duas ou três corretoras diferentes e um pouco do seu investimento em cada uma delas para diversificar o seu risco além é óbvio também de não deixar todos os seus tokens em suas criptos nas corretoras as corretoras servem para você fazer o trade depois o ideal é você levar os seus tokens para uma carteira para deixar o mais seguro possível mas tem gente que acaba deixando ali algum dinheiro de movimentação em corretora e tudo mais então nesse caso eu acho importante diversificar e nesse caso eu vou utilizar aqui a CoinEx para poder fazer a compra do AXS na verdade é um pareamento eu estou com dólares aqui dentro eu estou com o token USDT que é basicamente uma stablecoin que reflete o valor do dólar e eu vou fazer o seguinte deixa eu fazer a operação que é a primeira vez que eu estou fazendo na verdade eu vou aqui em mercado e vou clicar vou pesquisar aqui por AXS aliás se você vier na aba de GameFi você vem em mercado vem em GameFi e você vai ver que tem vários tokens dos principais jogos listados aqui você tem do Sandbox você tem do Illuvium da Gala da Alice ali né do YGG que tem até escolinhas de Axie Infinity para você que tem interesse em começar Thetan Arena aqui o Mobox que é mais tem Polychain Monsters o SLP do próprio Axie Infinity tem do Mindify Patch CryptoZoom tem aqui dos principais jogos e obviamente o maior de todos aqui o AXS então você tem um portfólio bem interessante de tokens de Mify que você consegue comprar com bastante facilidade as vezes até pensando em uma forma de investimento não necessariamente para começar no jogo em si mas como uma forma de investimento que é o que eu quero fazer aqui eu vou clicar no AXS então e vou achar aqui vou clicar cadê 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 vou aqui em transação vai abrir aqui a aba de trade e eu vou fazer um paramento de AXS com o SDT se eu não me engano eu estou com 100 USDT aqui na minha carteira e eu vou comprar 50 dólares no caso por volta de uns 250 270 reais não é um investimento muito alto porque eu também considero risco gerenciamento de risco então não vou botar um valor tão alto assim em AXS como que eu faço isso eu vou abaixar aqui um pouco eu vou colocar mais ou menos 50 USDT então vou levar a barrinha até o 50% aqui que é o que eu tenho de USDT quantidade de compra acho que ele vai pegar cadê o preço eu preciso achar o preço mais recente aqui transação mais recente 138 mais ou menos vou colocar 139 139 isso aí vai dar menos de um AXS um AXS no caso deixa eu colocar aqui 0.7 não 0.5 0.4 0.3 0.38 0.37 bom bota aí 0.37 AXS que eu vou estar comprando a quantidade isso vai dar por volta de 139 dólares que eu vou pagar em cada AXS vamos ver se eu consigo comprar rapidamente vamos clicar aqui compre AXS confirmar o pedido do valor limitado gerou acho que ele já abriu a boleta e comprou foi rápido assim então eu acabei de fazer um investimento em AXS vou colocar na minha planilha utilizando a CoinEx é bem simples tá pessoal de novo você vem em mercado você tem vários tokens aqui não só de GameFi tá é uma corretora comum como qualquer outra é uma opção aí de diversificação pra você que estiver buscando uma outra possibilidade mas né voltando pro nosso mundo aqui de games você tem uma aba só de GameFi com vários tokens é só clicar por exemplo aqui o Sandbox por exemplo você vai ter aqui o preço dele algumas informações relevantes embaixo você vem transação aqui ó clicando aqui na transação abriu como se fosse o broker ou brokerzinho pra você fazer o trade você tem os valores que tá sendo negociado que tá sendo vendido aqui e você pode comprar ou caso você tenha a Sand ou o AXS queira vender você utiliza no caso esse lado aqui da direita eu utilizei o da esquerda pra comprar o AXS acabei de fazer investimento aí de 51 dólares uns 270 reais então essa foi a maneira que eu achei pra me expor em Axie Infinity eu acredito que no longo prazo isso possa se valorizar sim lembrando que não é dica de investimento faça a sua própria análise e também falei pelo o jogo em si como que tá o retorno e eu quero a sua opinião também cara se você tá dentro do Axie qual que é a sua opinião geral a consistência a gente sabe que é extremamente bem consistente mas você já teve seu retorno de investimento em quanto tempo você teve ou em quanto tempo você espera retornar o seu investimento o que você tá achando até agora tá sendo cansativo tá sendo um pouco cansativo mesmo de estar todos os dias jogando deixa todas essas opiniões aqui embaixo que é muito importante pra comunidade se ajudar eu não sou o dono da razão e vocês tem que se ajudar muito e os comentários são um local é um local importante pra vocês poderem trocar essa figurinha beleza espero vocês no nosso Discord tá na descrição aqui do vídeo e também na descrição do vídeo tá o site da Coinex pra vocês conhecerem abrir conta ali sem compromisso nenhum poder dar uma olhada aliás tem um link de referência tá meu se você quiser entra por ele que é justamente o link da descrição que você me ajuda entrando pelo link de referência também beleza tudo aí embaixo na descrição fica por aqui o Instagram deixa o like no vídeo que me ajuda muito de coração não cai o dedo e se inscreve fui tchau tchau tchau